Oi e aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu tô aqui no ambiente mais diferenciado para poder fazer aí um um videozinho rápido para testar duas munições todas duas são os divais em camisadas totais ou full metal jack né vou testar a munição importada brazer que eu adquiri e vou testar a munição e tog cbc mas vamos lá vou fazer um teste simples a minha intenção vai ser de fazer um teste de penetração para ver se alguma diferença de energia entre a cbc e tog e a encamisada total ou full metal jack brazer mais ou menos uns uns 3 metros e meio 4 metros de distância vou colocando naquela naquelas tabinha de mdf lá vamos lá o brazer e aqui é tog cbc tog estira aqui não foi o disse primeiro disparo que eu que eu vi daí não conta não mas vamos lá vamos ver se atingiu aqui é uma duas três quatro cinco e atingiu aqui os cinco camadas aqui de mdf a 6 vamos lá para a contagem oito oito como vocês podem ver aí a brazer parou na oitava oito não dá nem para ver a munição é tog e enquanto aqui a gente tá vendo aqui a brazer parada aqui na oitava e e 9 não se vê ainda munição é tog nacional em gente nacional é tog e 9 10 10ª tabinha de mdf de 6 milímetros dá para ver aqui aonde a brazer danificou ainda e aonde a etog rompeu 11 11 11 11ª taba aonde a brazer simplesmente fez um resbalo aqui e aonde a etog parou é tog cbc para na décima primeira taba de mdf de 6 e enquanto a brazer parou na oitava vamos ver aqui décima segunda tá dando para ver aí um dano ainda na décima segunda décima terceira tabinha ainda causou um dano aqui ainda tanto na na frente como atrás e décima terceira décima terceira vamos lá pessoal segundo disparo aí cbc é tog e 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 Vamos lá, deixa eu tentar aqui abrir o livro aqui, poder ter uma noção aqui de, ó. Blazer, ETOG, Blazer, se misturou aqui com a ETOG, pessoal olha só para vocês verem, olha só para vocês verem a diferença da cavidade da ETOG para a cavidade da Blazer. E já estou vendo ali o projeto da Blazer ali, ó, ó, vamos mais além aqui, aqui, projeto da Blazer, todo deformado, parecendo uma cera, parece até que é feito de vela, tá vendo? Vocês lembram que o projeto da Blazer era brindado aqui atrás, vedado? E está parecendo uma vela. E vamos lá, a procura do projeto da ETOG. Blazer, ETOG. Então, a Blazer parou praticamente no meio do livro, página 37, pelo que eu estou entendendo aqui, eu estou indo de trás para frente no livro. Esse livro aqui, ó, não posso nem falar que página que é, não, mas deu para vocês perceberem aí, que parou praticamente no meio do livro. E a ETOG, cadê a ETOG? Cadê a munição ETOG? Como dá para vocês perceberem lá o rompimento dela. Olha lá onde é que ela está. Munição ETOG para, atravessa o livro de mais ou menos 4 centímetros, e atravessa 1, 2, 3, para na terceira tábua, entre a terceira e a quarta tábua do MDF de 6. Olha lá. Vê se tem encabimento, um trem desse. Será que vale a pena mesmo pagar 15 reais numa munição Blazer e deixar de pagar 9 reais numa munição nacional? Está aqui. Não rompeu a camisa, camisa bem mais forte do que a Blazer. Atingindo o MDF, ainda assim atingindo o MDF, não houve rompimento da camisa. Enquanto a Blazer rompeu a camisa. Parece que essa camisa aqui é uma camisa bem fininha mesmo, bem... Só um véuzinho. E ainda se... Se fragmentou ainda. Está aqui a diferença de projétil. Olha aí para vocês verem um pouco. E está aí. O jeito que ficou aí os projetos da ETOG, CBC. Né? Os cartuchos aí deflagados. E o jeito que ficou aí os projetos aí da Blazer. Né? Nesse teste só deu nacional. 9 reais versus Blazer 15 reais. Então, espero que vocês tenham gostado aí. E em questão aí de qualidade. Está bem claro aí. Aqui a qualidade da ETOG. A energia dela foi superior à energia da Blazer. E a qualidade também. Esse teste deu para ver aí a qualidade do projétil. Valeu pessoal. Agradeço muito vocês aí. Curtam os meus vídeos e se inscrevam no canal aí.